Música Localizado a pouco mais de 944 quilômetros da capital São Luís e considerado o número 34 do ranking nacional do PIB per capita o município de Itaço Fragoso é 50 vezes maior que o menor PIB per capita dos municípios maranhenses tudo graças ao forte potencial produtivo de grãos que o agronegócio é forte no município? Isso já sabemos mas o último dia 10 de abril de 2024 entrará para a história da região como o dia em que o município deu um salto importante rumo ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar assim ficou definido a primeira edição do Agrotasso evento de fomento idealizado pela FAP100 em parceria com a prefeitura do município e a Copa e Itaço com apoio da IDH, iniciativa para o comércio sustentável com uma mega estrutura a primeira edição do evento é parte do Pacto PCI da Regional de Balsas um dia inteiro de disseminação de tecnologias com resultados de pesquisas em várias vitrines vivas apresentadas para a população palestras educativas que envolveram a classe estudantil da cidade e o uso correto e seguro de agroquímicos fizeram parte do dia de campo direitos e deveres da agricultura familiar e combate às queimadas também foram temas para a população que compareceu ao evento que entra para a história da cidade Na entrada principal, tecnologias e dois tanques práticos para a pesicultura sustentável Oficinas técnicas para o manejo de apicultura também fizeram parte da primeira edição da Agrotasso A solenidade de abertura do evento foi marcada pela presença da plataforma feminina AMAL autoridades políticas, instituições e representantes do IDH Europa que com a ajuda de tradutores fizeram questão de agradecer a todos Beto, superintendente do Chapada Hub e Chisel, Chisel e Fabstain, nosso parceiro Superintendente do Fabstain, nosso parceiro Então só alguns agradecimentos aqui, gostaríamos de agradecer aí para o prefeito Robert, prefeito da cidade de Itácio Fragoso Gostaríamos de agradecer o senhor Alarico, presidente aí da cooperativa dos pequenos produtores O senhor Liro, secretário do meio ambiente Beto também, superintendente aí do polo da Chapada que está com a gente Não poderíamos deixar de agradecer aí a nossa grande parceira Gisele, superintendente A superintendente da Fabstain, Gisela Introvini, relembrou o início da Agrobalsas e ressaltou a importância da união de todos para a continuidade da Agrotasso Vocês imaginem a minha emoção que faço há 20 anos o Agrobalsas na cidade de Balsas Vocês estão de parabéns, vocês estão morando num pedaço do céu Com a riqueza do agronegócio próximo, além de ter esses sítios naturais ao entorno de vocês Após a abertura oficial do evento, o dia foi marcado pelas visitações As dezenas de expositores que tiveram na feira uma oportunidade de mostrar o potencial produtivo da região Em cada barraca, os visitantes encontravam de tudo pouco Como nessa aqui, por exemplo, que comercializou desde a paçoca de gegelim ao mingau de milho Tem a paçoca do gegelim, tem o biscoito do polvilho, que chama tapioca também, né? Tem o mingau de milho, tem a pimenta malagueta, cajuína, pamonha e milho cozido Já nessa outra barraquinha, o tradicional ovo caipira, produzido no município movimentou o dia do pequeno produtor rural, que fez questão de agradecer a organização pela oportunidade Uma oportunidade única, né? Que a FAP 100, juntamente com a cooperativa, a prefeitura O IDH desenvolveu pela primeira vez aqui na região do Taço Fragoso, na primeira Grotaço E é o momento da gente expor, mostrar o nosso material e o potencial que tem a região aqui de crescimento no ramo da avicultura As representantes do IDH, que vieram da Holanda, encantadas, registravam tudo e degustavam o sabor da terra em cada instante Nessa, o mel de abelha sem ferrão chamou a atenção Nós estamos aqui na primeira, o agrotáceo, né? Primeiro, mas é uma feira muito boa A segunda vai ser muito maior, tá bem organizada e nós estamos aqui para mostrar para o produtor rural que também nós temos o mel de abelha, né? Se degustaram o incomparável sabor do mel brasileiro, nessa barraca tiveram a oportunidade de provar a cachaça produzida no município A barraquinha foi uma das mais frequentadas pela irreverência e a paixão do brasileiro pela cachaça Para a gente é um prazer estar expondo aqui na Grotaço e fazendo com que as pessoas que estão aptas a provar, prove e se identifique cada uma com um sabor diferente Nesse estande, exposição e comercialização de mudas de plantas frutíferas deixou o expositor satisfeito com o evento E aqui temos um leque, né? Uma variedade de fruto ornamental Para o pessoal, para o grande produtor, o pequeno produtor que queira aproveitar, estamos aqui à disposição E a organização é top, 100% Instituições governamentais fizeram uma relevante prestação de serviços durante todo o dia A GEP hoje está participando do primeiro agro, o Itaço Fragoso Com a emissão de CAF, cadastro ambiental rural e CAF, cadastro da agricultura familiar aqui na região de Itaço Fragoso O Banco do Nordeste, ele hoje está atuando nessa região sul do Maranhão com toda a força Isso vem valorizar cada vez mais da região e principalmente a agricultura familiar no município Todos nós sabemos que o agro aqui é forte, mas a agricultura familiar também é muito importante As vitrines vivas de culturas variáveis foram as mais frequentadas pelo público Que buscaram conhecimentos técnicos nas culturas de milho, feijão, mandioca e forrageira O Fábio Senha também está trazendo novas formas de comida na mesa Ou seja, os vários tipos de feijões que a Embrapa desenvolve no melhoramento genético da Embrapa A gente conseguiu mostrar parte de equipamento de proteção individual para todos os produtores Forma correta de uso e forma correta de prevenção para a saúde do produtor rural A gente veio hoje explicar para o produtor rural passo a passo de como fazer a silagem do BRS Capiaçu É uma alternativa de baixo custo, de fontes de valormoso para as propriedades rurais Durante o dia de campo, os participantes europeus fizeram trilhas e registraram momentos da história do Brasil Nas gravuras rupestres em paredrões rochosos do sítio arqueológico do município E visitaram os campos produtivos de grãos da Fazenda Temerante É uma semente que a Fábio Senha está plantando em parceria com a IDH, a Prefeitura, a Cooperativa de Taço Fragoso Isso mostra o potencial que tem a nossa região Não só a agricultura empresarial, mas a agricultura familiar Para o prefeito de Taço Fragoso, Robert Coelho e o presidente da COPE Taço, a Alarico Belém Um evento histórico para o município Que mostrou para o Maranhão o forte potencial produtivo do pequeno, médio e grande produtor rural Hoje eu me sinto muito feliz por estar participando juntamente com a FAP100 Com a Cooper Taço, a gente fazendo esse movimento que é de suma importância Não só para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar A gente é o primeiro agrotasso e com certeza vai vir um segundo, vai vir um terceiro Porque a gente acredita nisso aqui A filosofia da nossa cooperativa, da Cooper Taço É um trabalho e parceria com o agro O agro em parceria com a agricultura familiar O agro em parceria com a agricultura familiar